Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Paola Alves e hoje eu convidei o Vilmar Boniatti para uma entrevista, pode ficar tranquilo, a gente vai fazer algumas perguntas e saber um pouco mais da história da Boniatti Incorporações, uma parceira da Casa da Serra. Então, Boniatti, eu queria, a primeira pergunta, além de arquiteto, tu é o idealizador de toda a empresa, né? Conta um pouco da história da empresa para o pessoal. Bom, Paola, eu queria agradecer então pelo convite, bem legal essa experiência aqui. Mas assim, a Boniatti, ela está fechando esse ano 45 anos, na verdade fechou em novembro, dia 27 de novembro do ano passado, 45 anos, e esse ano a gente comemora então os 45 anos da Boniatti. Essa empresa, ela foi criada pelo meu pai e meu tio, já dois, eram dois pedreiros que trabalhavam em algumas construtoras aqui da cidade, 45 anos atrás, e resolveram empreender e criaram a Boniatti Construções, ou Irmãos Boniatti na época, depois Construções Boniatti. E nesse meio caminho eles fizeram várias obras e uma das obras importantes da cidade que foi a Igreja de Canel, onde eles trabalharam na época, no início da construtora. E eu sempre fui criado no meio disso, né? Sempre ali no ambiente de construção, desde pequeno, desde sete, oito anos, o meu pai já me levava junto, com dez, doze anos eu já estava ajudando eles nas obras, já levava carinho de massa e sentava tijolo e era divertido. Isso daí, tu já estava acompanhando o trabalho do teu pai, isso? Acompanhando o trabalho do meu pai. Tá. E claro que já com o foco de profissional depois e criar alguma faculdade, onde eu, ou um engenheiro, na verdade a minha cabeça na época era pra engenharia civil. E aí eu ingressei na faculdade de engenharia civil, fiz três semestres e comecei a deslumbrar com a arquitetura, porque era junto os dois cursos. E eu vi que engenharia civil não era pra mim, que o que eu queria mesmo era arquitetura, era poder projetar e deixar isso, pra mim a arquitetura é uma obra de arte, onde tu deixa dentro da cidade, então era aquilo ali que eu senti na época ali, eu disse, pô, eu posso criar uma obra de arte e deixar a minha marca ali, deixar o meu nome ali e depois que eu for vai estar ali, sabe? E tu sabe que isso que tu está falando é muito importante, porque a gente que trabalha no mercado imobiliário, a gente enxerga isso como obra de arte mesmo, o impacto que vai ter um projeto, um desenho, depois de pronto pra cidade, né? E a gente, logo faz oito anos que a gente mora aqui, a gente percebeu que o teu projeto não era algo que a gente poderia, a olho nu, ditar que esse é do Boniate, porque surpreende a cada prédio, né? E como é que foi esse momento assim, tu começou com canela, aí tem obras em gramado, como é que foi esse momento de construção, depois do tempo de formação na arquitetura? Então assim, aí eu fazendo a faculdade, eu já estava me formando ali em 2004, eu já tinha alguns projetos em gramado, então eu já tinha algumas construtoras que já estavam me contratando e tinha a Nazale, o Afonso, a Guimarães, e eu trabalhando nesses projetos, o que que acontece? Essas construtoras, elas tinham uma linha que eu tinha que seguir, então eu não podia criar o meu próprio projeto, e ali, nessa época mesmo, eu botei, bom, uma hora eu vou incorporar e vou poder criar o meu projeto e construir o meu próprio projeto, então eu já vinha daquela época já, 2004, 2005, eu já vinha com isso na cabeça já, e aí no mesmo tempo, quando a gente tá lá na faculdade, a gente quer trazer uma obra contemporânea pra cá, pra canela e gramado, mas aqui canela e gramado tinha aquela noção de, daquela arquitetura europeia, de telhadinho e tal, e eu criei um projeto no Aspen, pra um cliente meu, que foi bem interessante, o cliente, o esposo, queria uma obra moderna, e a esposa queria uma obra estilo gramado, tradicional, e eu consegui juntar o moderno com o tradicional num contemporâneo serrano, e foi ali que eu busquei esse, mais ou menos isso que eu faço hoje, sabe? Trazer um pouco do contemporâneo pra gramado, não tirar o telhado, mas fazer um telhado um pouco mais reto, linhas mais retas, usar o concreto nas fachadas, usar pedras... E manter o uso dos elementos, né? E manter a característica da cidade, então eu acho que a gente, o pessoal até fala de repente uma arquitetura design, uma coisa assim, sabe, que a gente tá criando aqui, mas é, mas é bem isso, sabe, toda vez que eu crio um projeto, esses projetos que a gente tá incorporando, que a gente tá vendendo, ele vem, ele vem, ele tem que ser especial, sabe, ele não pode ser igual, ele não pode ser igual aos outros que eu já fiz, ele tem que ser diferente, e ele tem que ser harmônico, e ele tem que ser, eu sempre falo assim, aí eu tenho que me ver morando nesse lugar, sabe? É bem importante pra mim, sabe? É o Lake, é o St. Garden, é o Mondeville, todos eles eu moraria, mas eu, até eu não chegar nesse, nesse, nessa decisão e ver realmente, bah, ficou bom, aí eu apresento. E olha que depois que fica bobo, o pessoal reclama, ah, Mara, tu nunca tá contente, eu vou lá, não, mas isso aqui podia ser diferente, isso aqui podia mudar aqui, tu vê? Tá sempre mudando, né? Sim, e isso eu acho que é uma característica, porque na verdade, na maioria das incorporações que a gente trabalha, eles contratam um arquiteto, né, ou um escritório de arquitetura, e aí depois o incorporador vende aquele projeto. Quando é o arquiteto quem incorpora, ele sempre tem aquela sensação de que ele poderia melhorar, né, e acaba também se apegando mais ao projeto. Eu tenho uma pergunta pra ti, com relação a onde que tu busca as tuas inspirações pra trazer projetos diferentes aqui pra nossa região? Ah, olha aqui, é bem interessante, eu pesquiso muito, eu, eu vou te dizer, eu uso muito rede social, eu uso muito rede social em cima da arquitetura, é Instagram, é TikTok, é Face, é pesquisas, vários sites de arquitetura, vários, vários sites que eu sigo. Eu, toda vez que eu vou iniciar um projeto novo, eu faço uma, uma varedura de tudo que eu já fiz e vou pra alguma coisa nova, tá? Então, esses tempos também tu tava em São Paulo, né? Sim, Curitiba. Não, que tu foi visitar a cidade de Matarazzo, né? Ah, a cidade de Matarazzo. Sim, mas não muito cidade, não muito naquele, naquele contexto de vegetação vertical, assim, mas buscar um pouco do minimalismo que tem na cidade de Matarazzo, eu quero fazer um empreendimento assim. Legal. E há quanto, há quanto tempo tu vende os teus projetos já? Mais ou menos uns 20 anos? O que eu incorporo nos projetos? Ah, foi em 2004, 2005, em 2008 eu comecei a incorporar. Em 2008? É. E por onde tu começou? Eu comecei... Foi o teu primeiro projeto. Eu comecei por um prédio que está na frente do hospital, hoje é o... não lembro o nome agora. Na frente do hospital de Canela ou de Gramado? No centro de Canela, foi uma parceria com uma cliente de Porto Alegre e depois eu já fiz um... eu tenho um empreendimento também no centro de Canela, que é o Soleia. Sim. Depois, claro, depois tem algumas residências. O Soleia é como se fosse atrás da Caracol, ali em frente da... Isso, na subida da igreja ali, o Soleia. Isso, do lado direito ali, né? Depois tem o Lagueto, o hotel Lagueto de Canela, foi todo incorporado também, uma parceria com a Lagueto e alguns empreendimentos aí. E quando tu incorpora, né? Tu usa dos serviços de imobiliária para fazer essa divulgação, né? O que que tu busca que seja valorizado na divulgação dos teus imóveis? O que eu busco? Mas a arquitetura. A arquitetura e o conforto que a gente quer entregar para os nossos clientes. Eu acho que isso é bem importante, sabe? Todo o nosso projeto tem um conceito, tá? Se tu pegar o Viara, ele tinha o conceito de refúgio. Que era para as pessoas vir para Canela, se refugiar. O Viara, o nome mesmo, o Viara, já vem de um refúgio onde os Budas se refugiavam dos dos monastérios, eles iam para os Budas Montanhas, numa casa que ficavam lá 10, 20 dias sem comunicação. Então a gente criou o mesmo nome para o Viara para que as pessoas pudessem se refugiar das grandes cidades para Canela. A gente trabalha muito nessa pegada, sabe? De trazer desaceleração para os nossos clientes. De trazer um local onde eles possam curtir a natureza, onde eles possam curtir o entorno, sabe? Geralmente a gente escolhe os nossos terrenos, onde esses terrenos tenham pôr do sol, onde esses terrenos tenham vista. Então é o que a gente busca entregar. Para gerar essa quebra de estado, né? Da pessoa que sai da sua cidade para vir aqui passar uns dias no seu apartamento na serra. É isso aí. E também um pouco da arquitetura externa, sabe? A arquitetura externa. Eu sempre acho que uma arquitetura externa, ela é muito bonita. Pô, quando tu vai morar na tua residência. Pô, se eu tiver uma residência bonita, eu me sinto bem melhor, sabe? Se eu tiver um prédio bonito, eu vou gostar mais de morar nesse lugar também, sabe? Não é simplesmente ter um apartamento num prédio, uma caixa com um telhado em cima e não. Ele tem que ser, ele tem que ter uns detalhes, ele tem que ser harmônico e bom de morar naquele local, sabe? E qual que é a tua expectativa para o próximo lançamento de gramado? Esse que é do lado do parque da NBA, que inaugurou na avenida. A expectativa é um empreendimento novo, sabe? Ele tem essas características do concreto também, mas ele é especial para aquele lugar, sabe? Ele tem essa questão dos lofts, que eu acho que é muito legal tu estar naquela cama ali, acordar, abrir a tua cortina eletrônica e aparecer toda aquela imagem do lado. Eu acho que essa experiência, ela é única, sabe? Poucos têm isso. Aquela prainha atrás que eu criei também, sabe? Aquela prainha, um lago, praia que a gente são, um lago natural que vai dar para tomar banho nele também. Pô, é interessante tu entrar de pé descalço, sentir areia nos pés, ter essa conexão, sabe? Da natureza com o urbano. O urbano, né? Porque ele é um contemporâneo, um concreto aparente, sabe? Mas ele tem, a gente busca junto a natureza. A frente dele já é tudo natureza, né? Sabe? Ele tem uma natureza maravilhosa na frente. Mas a gente tem nos fundos também um pouco de... Até tu falando da natureza, eu lembro que tu comentou que vocês contrataram um escritório de paisagismo, né? A gente tem uma parceria, na verdade, todos os nossos empreendimentos, a gente tem uma parceria com o Bruno e eu, que é o nosso paisagista que faz os nossos projetos. E, na verdade, eu e ele, sabe? Eu dou meu espetáculo com ele, ele vai fazendo, ele me dá umas ideias e a gente... Eu acho que todo esse trabalho, porque é bem interessante, sabe? Por isso que tu falou, né? Quando a gente incorpora, não é mais só um prédio que a gente vai botar ali e vender. Não é só largar pro Bruno, ô Bruno, bota ali uns verdes. Não, sabe? Tudo tem um detalhezinho, tu tem que se encaixar. Sim. Sabe? Então, ele me apresenta os projetos, eu mudo, pra que a gente consiga uma harmonia e... E eu me lembro até que, contando, né, uma pausa para uma história, eu me lembro do Boniatti me contando que algumas das vegetações que tu vai botar lá no lake, por exemplo, já estão até compradas, né? Já, já. Então, eu, nesses 13 anos... Uma boa parte. Nesses 13 anos de carreira, eu já vi muito folder que quando chega a hora do momento da entrega do empreendimento, a blandinha tá desse tamanho, né? Então, a expectativa do cliente é que receba aquilo já grande, já bonito, já florido, às vezes. Então, esses detalhes... Como que tu pensa todos esses detalhes, assim? O que que tu fez pra que tu pudesse pensar no detalhe do momento da entrega? Mas essa é uma boa... Uma boa afirmação que tu fez. É muito ruim tu receber o projeto e aí aquelas florzinhas tem que crescer ainda, sabe? Eu sei porque eu fiz o hotel lá, Canela, e lá também, quando a gente fez o Blumen lá, eu já queria que aquilo lá estivesse pronto já, porque eu tinha que abrir o hotel e as pessoas vão chegar. Então, eu já trabalhei com essa. E aí, eu trouxe essa mesma experiência pros empreendimentos. O que que eu falei com o Bruno também? A gente escolheu as plantas. Então, a gente tá deixando elas guardadas numa floricultura, numa empresa de... De paisagismo. De paisagismo. E elas vão crescer durante a obra. Durante dois, dois anos, elas vão estar crescendo. Pra quando ele for transplantar pra dentro da obra, já estão tudo grandes, já tudo... E aí, já foi comprada as oliveiras, né? As oliveiras são grandes, mas ali tem algumas cicas, tem algumas tuiavelas, que elas precisam crescer. Então, elas já vêm com um tamanho bom, né? E aí, fica, tudo bem, em seis, sete meses, aquilo ali já tá, um arbusto já tá bonito. Mas que coisa boa, né? Tu entregar a chave pro pessoal e já tá tudo florido, assim, tudo grande, tudo conforme tá na imagem, né? Ah, na perspectiva, né? Eu acho que a pior coisa é quando tu tem um folder e a perspectiva, ela é melhor do que o momento da entrega, né? É frustrante pro cliente também. Então, isso é uma coisa que a gente... A gente não gostaria que fizesse pra nós isso, então a gente não quer fazer pros nossos clientes. Então, não é bem... E a... Tu sabe que a imobiliária Casa na Serra é especialista em lançamentos imobiliários, né? Que a nossa história toda em gramado envolve venda de imóveis do desenho ao momento da entrega. Tu tem alguma história de momento de entrega ou, enfim, da finalização que o cliente te deu esse feedback de estar sendo surpreendido, de não ter de fato entendido o que ele comprou, sabe? Porque acontece muito com a gente, assim, a gente olha, mostra o folder pro cliente e daí, ó, aqui vai ter tal quarto, vai ter tantos metros e tal. Chega no momento da entrega e ele, pá, né? Nossa, eu não sabia. Tu tem alguma história ou tu tem alguma expectativa até mesmo com relação ao lake, né? Que vai vir com essa vista liberada toda pro lago, né? Que é um endereço único. O que que acontece, essa é uma das coisas que a gente bate muito até por fato de comprar essa vegetação toda, né? Pra surpreender o cliente na hora da entrega, sabe? Sim. E sim, quando a gente entregou o Viara, várias pessoas se surpreenderam. Até mesmo durante a obra, sabe? Como a gente tem essa... A nossa construtora, ela tem mão de obra própria, a gente leva uma... Um empreendimento construído, organizado, limpo, os clientes que vão visitar. Então, ali, eles já se surpreenderam. Quando eu tenho vários clientes que compraram de nós e compraram de outros, outros construtores, já se surpreenderam durante a obra. E quando a gente fez a entrega, a gente recebeu vários elogios, assim, de... Que era a expectativa deles, mas que tinha um outro... Um outro piso, uma outra... Tava tudo do combinado, mas não... Pra eles se surpreenderam na hora de receber, sabe? E a questão de espaços também, né? Porque o Viara foi muito elogiado, a questão da sala ali, né? Que cabe sofá, poltrona, que mesmo sendo apartamento, tem um ambiente de estar agradável, né? A gente vendeu uma cobertura também com um living muito grande ali, muito grande não, mas um living grande. E que a cliente tá bem feliz, sabe? Na verdade, ela já comprou a cobertura pronta, ela já viu no lugar. Mas ela foi destaque, assim, não tinha uma outra cobertura que agradasse ela. Foi vários, vários outros empreendimentos. E claro que aquela ali tinha uma vista maravilhosa também, mas ela tinha um amplo... Um living amplo e uma ótima cozinha, então... Quartos grandes, banheiros grandes. A gente, quando a gente pega um empreendimento como o Sangarden, que é desde o início ali, né? A gente logo começa a projetar como vai ser o momento da entrega dele. São três anos de obra, o comportamento do consumidor, da sociedade muda em três anos. Qual a tua expectativa pro momento de entrega do Sangarden com relação ao tempo, mas também com relação à valorização? Pois é, sabe que o Sangarden é um empreendimento que eu gosto muito, sabe? O Sangarden foi muito bem pensado porque ele tá numa localização alta em relação à cidade. Uma vista maravilhosa. E ele tem um espaço gourmet no último andar, onde a gente eliminou uma das nossas coberturas pra fazer esse espaço gourmet pra valorizar todo o empreendimento. Se eu tivesse posto uma cobertura, eu ia ter só a cobertura valorizada, assim. Eu valorizo todo o empreendimento. Sim. Então, eu sempre falo, pra mim o Sangarden é o que mais vai valorizar. Ele é bonito, ele tem uma infra muito bonita. Ele tem a parte toda de vegetação também, foi feito com o Bruno. A gente também já comprou a vegetação também pra deixar tudo na hora da entrega. Eu acredito que vai valorizar em torno de 100% durante a obra. Pela nossa experiência, né? A gente já... Eu te fiz a pergunta, mas eu fiz um estudo também, né? E pela nossa experiência tem tido uma aceitação muito grande a questão da infraestrutura hoje. Tanto pro cliente depois rentabilizar através de locação por temporada. Ou aquele cliente que não vai botar na locação e que quer ter uma experiência aqui e vai deixar a família bem atendida ali dentro do próprio condomínio, né? E a gente tem visto, até pela história do Viara, que tem empreendimentos que já valorizam mais 100% entre o pré-lançamento e a entrega, né? Então, o Viara foi um exemplo muito forte nisso, né? A gente teve apartamentos que valorizaram 120 a 122% durante a obra. Desde o primeiro lançamento até a entrega das chaves. Mas o Sun Garden, ele... Ele depois de pronto, as pessoas vão querer estar lá dentro. E eles vão se valorizar mais ainda, sabe? Até pela questão da vista, né? A vista, o local... O fato de chegar... Eu gosto do Sun Garden que tu vai no terreno, tu vê os passarinhos cantando, sabe? Tu vê Tucano em si, lá nas Araucárias. E ao mesmo tempo, tu tá no centro, completamente no centro de Canela. Mas ao mesmo tempo, a gente tá no meu estado por causa do silêncio, né? Por causa do silêncio. Atrás do Sun Garden, logo depois, tem uma rua movimentada ali. Tu não sente, tu não escuta o barulho da rua, sabe? Sim. Mas aquela ruazinha sem saída, eu gosto. Pra mim, é um dos empreendimentos melhores da Boniati. Agora falando de estratégias comerciais, né? A gente se conhece... Eu me lembro o dia que eu te conheci, sabia? Lembro. Por causa da Sophie, a Sophie é filha do Boniati, foi colega da minha filha. Mas na parte comercial, eu me lembro que eu te conheci, porque o primeiro escritório da imobiliária é vizinho da obra do Viara, né? Viara, eu estive lá, vi com vocês. Tu lembra disso? Ah, eu lembro. Ah, eu me lembro que tu chegou e disse, ah, eu tenho um lançamento e tal, vai ser aqui vizinho de vocês. E aí depois começou os estômagos, né? Bum, bum, da obra ali. Mas aquele foi o momento que tu começou o primeiro quebra-gelo, assim, né? Da imobiliária contigo. E a gente também tava começando aqui. Qual que é a tua expectativa com relação à nossa parceria? E o que que tu acha que a imobiliária pode contribuir pros teus lançamentos? Olha, a expectativa sempre de parceria é que seja bom pra todos, né? Bom pra ti e bom pra mim. Eu acho que isso é uma das regras da Boniati, sabe? Todo negócio tem que ser bom pros dois lados. Então, e a parceria também, sabe? Tem que trazer bons frutos pra imobiliária e bons frutos pra... E um tem que ajudar o outro, sabe? Isso é uma das características também da Boniati, é ajudar os nossos corretores, os nossos parceiros de vendas. Mas a gente... A expectativa é vendas, né? As expectativas são vendas, a parceria é vendas. E que a gente possa comemorar, eu acho que... E quando a gente... Enfim, depois se passou muito tempo, né? Se passaram uns 5 anos... Mas isso também, né? Pô, eu acho que tudo é em torno, assim, de trabalho, né? De negócios. Mas eu acho que o mais legal desse negócio todo que a gente faz com vocês e com... É a amizade, né? Que a gente cria, né? A amizade que a gente criou contigo, com o Jonas. A amizade da minha filha com a tua filha. Eu acho que isso é muito importante também, sabe? Não só negócios, mas vida também, sabe? E a gente... A gente aqui na imobiliária, a gente foca muito em construir relacionamentos, né? Não só negócios. Então, eu sempre falo, assim, que os nossos clientes, eles fazem... Eles começam a fazer parte da história da imobiliária Casa na Serra. E eles são figurinhas repetidas, né? Então, eles têm... Eu tenho clientes desde a época da Salinha. Sim. Que estão até hoje com a gente, né? E a gente opera, administra esse patrimônio deles, dizendo... Ah, investe aqui, tá na hora de vender esse... Mas confio, né? Isso é importante. Um relacionamento de confiança. A Casa na Serra vem se posicionando desde o ano passado, no sentido de selecionar cada vez mais com quem a gente trabalha. E pensando, principalmente, no resultado que a gente vai trazer pro nosso cliente, né? Então, quando eu te convidei pra essa entrevista, é porque a gente tem um público muito grande no YouTube. Um público orgânico. E que interage com a gente lá no YouTube. Às vezes, eles falam, mandam mensagem, eu assisto vocês na TV da sala, né? Então, porque só o anúncio em si, sem a história, às vezes não conta tudo. Por mais que a gente tente, a gente não consegue expressar toda a história da Boniati. E eu tive o prazer de ir lá na festa de 45 anos que vocês fizeram. Foi esse ano, né? Foi ano passado. Não, na Fazenda, acho que foi esse ano. Esse ano a gente fez... É, a gente fez o Parvidei, mas lembra que a gente convideu ano passado? Ah, eu tava grávida, né? É isso, isso aí. E aí, eu pude ver a história, assim, do teu pai junto, esses 45 anos. E aí, no dia até, eu me lembro que eu falei pro pessoal da imobiliária. Que empresa que vocês conhecem, aqui na nossa região, que tem 45 anos de história, né? Então, ter 45 anos de história é só a certeza de que foram boas histórias que tu colecionou, tudo, teu pai colecionaram aí ao longo dessa jornada. É legal que o pai tá com a gente ainda, né? Ele continua fazendo esse pente fino nas obras e... Porque qual que é a ideia da Boniati? Não é ser a maior construtora, mas ser a melhor construtora. Essa é a missão da Boniati. Então, a gente trabalha muito em cima de qualidade, de entregar qualidade para os nossos clientes. E aí, isso a gente conta com o meu pai, que é uma das figuras chaves da... Até pela experiência que ele teve, de como fazer um reboco, de como colocar um rodapé e tal. Sim. Aí, ele que faz esse controle junto com arquitetos e engenheiros da empresa. Mas é que daí tem coração, né? Tem. No momento que tem teu pai no negócio, tem coração sempre, né? E uma experiência, sabe? Que eu peguei com ele, sabe? Até mesmo, assim, eu vejo hoje... Tu entra numa obra, tu já... Eu já olho direto se a parede tá nivelada, se tá plumada, sabe? Já consegue ver a olho... É, eu vou te falar que isso aí também... Muitas fábricas de imóveis nos elogiam. Quando a gente entrega as cozinhas e os banheiros, os quartos... Uau! Os projetos da Boniati... Não precisa cortar a pedra torta. É, sabe? Tá tudo certinho. Então, isso pra nós é importante, sabe? Daqui a pouco tem empreendimentos que a gente... Pode ser um custo mais baixo, um empreendimento mais... Como é que eu vou te falar assim? Um empreendimento mais... Uma classe mais baixa. Um valor mais baixo. Mais barato mesmo. Mais barato. Mas um material diferente, sei lá. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer bem feito, sabe? Do que... E o mesmo produto que a gente vai entregar, um alto luxo e tal... Também vai ter a mesma qualidade de... Sabe? Então, eu acho que isso é bem importante da Boniati. Legal. Então, primeiro eu quero te agradecer, né? Pelo teu tempo. Eu sei que... Que tu tá com vergonha. Dá o ele pra todo mundo. Eu sei que tu tá com vergonha. Mas eu tenho certeza que são esses momentos que a gente também eterniza, né? Sim. Então, é um momento de dois lançamentos muito fortes. Um pra Gramado. Um pra Canela. Tá cheio de novidade chegando também das duas cidades. Mas a gente ainda não conta nada, né? É... E as expectativas alinhadas e a gente poder apresentar no detalhe pro nosso cliente. Pra que ele tenha a oportunidade de conhecer a Boniati Incorporações. Conhecer os produtos, enfim, os empreendimentos. E fazer um negócio seguro. Um negócio com história, né? Que não se trata mais de apartamento, né? Você sabe disso, né? Agora é só história. É história, é amor. É entregar amor. Entregar um bom trabalho pros nossos clientes. E estamos à disposição de vocês. Daqui a três anos. Os clientes e de vocês, o que precisar. Daqui a três anos, a gente tá em 2023, daqui a três anos a gente pega esse vídeo. Já vou dizer pro pessoal do marketing que faz um corte, põe um TBT e põe lá. Eu avisei. E a gente vai estar entregando o Leik e o Sangário. Ótimo, ótimo. Então tá, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Eu aprendi isso também com a Mari, tá? Tem que deixar o like, senão não engaja. Engaja, ajuda a engajar nesse vídeo. E quando tu vier aqui pra Gramado, Canela, passa aqui na Casa na Serra. A gente vai te apresentar as melhores opções da Boniá de Incorporações. É aqui na Avenida das Hortências, 5777. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau pra todos. Obrigado.